E quanto ao Davidson que você falou, o que a gente tem feito, o Davidson é um cara que tem um coração muito grande, brinca, mas com o Davidson a gente já dá bronca, a gente já pegou pesado com o Davidson também, quando tem que cobrar a gente fala e ele tem uma vantagem que ele escuta, ele ouve, é que às vezes passa rápido, mas no momento ele ouve, e aí a gente continua sempre dando apoio, porque a gente sabe que é nesses momentos que é importante você dar a mão, dar um abraço, ajudar o companheiro, porque quando está tudo fazendo gols, dando assistência, jogando bem, é muito fácil, então esses jogadores, principalmente os mais experientes, é nesses momentos que a gente atua. Obrigado.